Opa! Vou colocar mais um vídeo sobre os skypeblogs Ops! Há episódios de hoje E como podem ver Eu tenho outra ilha Um pouquinho Algumas coisas Estou a ver ali um Balbo Grinder Está aqui tudo bem Agora tenho um novo gravador Um braço E aí já não dá Já não dá aquele lag Já dá para gravar Sem problemas Também maldito Cara verde Homem nojo Sem ser no Xbox Podem ter agora o meu disco Eu adoro as coisas Este aqui é verde Não sei o que é Eu sou bíblia me легко Se você gostou Espiral Eu estou a ver Háááá Pájard bíblia Pájard bíblia decided o que então está? o que está? o que está lá? é que está brincando o que está brincando? ae o que está brincando? ae olha o que está brincando? é o que está brincando? não é mais brincadeira ae Isto tem bastante valeu Isto é igual a minha pinta com mel Isto será a minha casa Será a minha casa Não acho que não Certo Dizendo Prima de ter o post Não amigas É gostosa Estou BUETO A gente vai comer um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. O que é isto? Está tudo bem Espera-me saber quando eu vou receber o feedback Aqui está Eu tenho este Para o meu lugar O IP de servidor estará na descrição Aqui está E na descrição do começo Que era o link do primeiro vídeo Já está pronto Hummm Deixa-me ter nada Espero que não há de mal para ver Não, não está pronto Aqui está Eu estou gostando Deixa eu ver se vai estar Pouco fundo Por isso Há coisas que eu Confundo Ai, nunca pensei nada agora Temos uma cama Temos uma cama Já está No pei A Oi, 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 oi. O que é isso? O que é isso? Estou indo, droga! O que é isso? 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 Depois eu vou deixar o meu computador com um celular E aqui eu vou deixar o meu computador também com um celular E aqui eu vou deixar o meu computador com um celular